Eu vou te dar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver Esse é o mundo especial pros corações apaixonados de barreiras Vamos nessa barreira Estou voltando pra falar que ainda te amo Estou voltando pra mostrar como mudei Na verdade eu vim saber, se você ainda me quer Se ainda for o do seu coração Se não for demais peço mais uma chance Se eu provar teu corpo outra vez Estou em tuas mãos, só depende de você Diga sim, não irá se arrepender Quer sentir mais uma vez, sua boca me beija Então na nossa cama, olhadinha de prazer Eu vou te dar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, uma vez a minha paixão Vou lhe entregar a chave do meu coração Eu vou te dar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, uma vez a minha paixão Vou lhe entregar a chave do meu coração E esse assim, não vai ter, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, uma vez a minha paixão Vou lhe entregar a chave do meu coração E pra provar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, um céu e um mar, te fazer feliz, você vai ver E pra provar, uma vez a minha paixão Vou lhe entregar a chave do meu coração Vou lhe entregar a chave do meu coração Vou me entregar a chave do meu coração